Fala meu povo! Nose aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui em SportsCraft C2 E a gente continua o nosso modo carreira, tá bem divertido esse treco aqui Vocês viram que no episódio passado a gente bateu em dois caras que eu já falei que são tops da categoria Apesar de no momento eles estarem ali em plena decadência O Gilberto Melenas e o Donald Cowboy Sironi O que que acontece galera? Olha o que aconteceu aqui no mundo das lutas, oferta de luta de última hora Uma coisa que acontece muito no UFC, mas muito, muito mesmo E geralmente quem aceita essas lutas, olha lá, alguém está sem adversário para o próximo evento do UFC Se você se manifestar a luta pode ser sua Claro que você vai ter menos tempo para treinar, mas o salto de popularidade vai ser bom Isso acontece muito no UFC e realmente quem aceita essa luta de última hora fica muito bem na fita com o UFC Um exemplo claro seria o Alex Cowboy aqui, o nosso brasileiro Alex Cowboy Ele que aceitou várias lutas de última hora aí, lutou quatro vezes, se eu não estiver enganado Quatro ou cinco vezes no ano passado, em 2015 Esse ano ele já lutou menos porque realmente é complicado, né? O corpo não aguenta perder tanto peso e ficar indo e voltando E sem treinamento específico para cada adversário isso acontece muito E o Alex Cowboy ficou tão, tão, tão bem na fita que chegou a fazer no UFC Onde ele foi protagonista do evento que foi Cowboy vs Cowboy E era justamente uma luta que eu acho que o Tony Ferguson ia pegar Eu não lembro agora quem é que ia ser o adversário do Cowboy, esse Rony E beleza, então eu coloquei aqui para a gente ver quem vai ser o nosso próximo adversário Eles me deram essa informação aqui que eu achei bem relevante E contar um pouquinho para vocês sobre isso Takanori Gomi, rapaz! Esse cara aqui é um dos caras também O Ross Pearson também, olha, é um dos caras bons Do Olivier Aubin Mercier Esse aqui eu não conheço, mas o Ross Pearson eu falo direto dele Eu acho ele um grande lutador E o estilo dele é adbox, realmente E a gente vai ter dificuldade aqui, tanto com um quanto com o outro O Takanori Gomi é o mais bem ranqueado E o que vai me dar justamente é ele que está sem Sem... É ele que está sem... Adversário, né? Tanto é que a duração do camp ali A gente só vai ter um camp O que não vai ser problema para mim, tá? Então você tem certeza que aceitaria essa oferta de luta? Você terá menos sessões de treinamento Para que porra eu quero sessão de treinamento? Já ouviu falar aquela música? Treinar para quê se eu já sei o que fazer? A música do Romário, ele também não gostava de treinar Então vamos lá Reforços mais fáceis Você quer logo treinar e mal pode esperar para ir para o camp Essa motivação vai facilitar conseguir ter os melhores resultados no treino Eu não sei se isso é verdade não E eu não estou mostrando isso Então vamos continuar o treinamento E olha só, de novo O outro lutador se lesionou e seu treinador de luta em pé Pode passar mais tempo com você Vai ser bom então isso Porque eu vou fazer o meu treinamento Vocês já me falaram aí, né? Que o Noze não deve brigar desse jeito que está Eu vou continuar treinando a luta em pé Eu vou fazer isso aqui Vou simular essa aqui Para melhorar a nossa movimentação E tudo certo Acho que foi o que a gente tinha realmente para melhorar Eu tenho que ficar muito bom nesse negócio aqui, tá? Eu tenho que ficar muito bom para depois começar a treinar no chão E depois começar a melhorar o meu jogo de clinch também Então vamos para a luta Vamos pegar o Takanori Gomi A gente tem muito mais fãs em potencial aí agora E vai ser divertido fazer isso Eu espero que eu consiga vencer, velho O cara é bem forte Eu acho que eu sou melhor que ele na trocação Mas óbvio que ele é muito melhor que eu Olha só, o Takanori Gomi foi a última luta do card Do card para eliminar Aquela luta que chama o pay-per-view, né? Geralmente vários dos caras famosos ficam nessa luta onde eu estou aí agora O Ryan Faber faz várias lutas dessas Que são aquelas lutas que alavancam o pay-per-view Para o evento, entendeu? Vocês estão vendo ali o Charles Oliveira Nosso querido Charles do Bronx É o primeiro a lutar no card principal Tem também o Dylan Shaw, né? Que era o ex-campeão dos galos Contra o Brad Pickett O Brad Pickett foi nocauteado com o chute geratório do Renan Barão Fantástico Bem no pé da orelha Isso não é mais ou menos no pé da orelha O Ryan Bader com o Patrick Cummings Patrick Cummings que não tem o dente do meio Isso é bem engraçado O John Lineker Olha só, velho O John Lineker vai lutar com o Tominhas Almeida E o Frank Edgar E o Chad Mendes também vão lutar Essa luta já aconteceu Eu já falei isso O Edgar nocauteou o Chad Mendes Foi o que credenciou ele para lutar com o Aldo agora No UFC 200 Pelo cinturão Eu falo bastante assim Porque eu acho interessante Também Compartilhar um pouquinho O meu conhecimento de UFC para vocês Que eu acompanho esse esporte Já tem muito, muito tempo E a história é recente aí Para quem quiser Eu estou falando muito da história recente Nesse momento aqui Então Quem quiser acompanhar Vale a pena Vale a pena Eu sempre respondo comentários aí Pode deixar suas dúvidas aí nos comentários Que eu te conto Beleza? O John Lineker é um cara que também Está bem na fita aí A gente tem 5 cinturões esse ano ainda Para disputar Do Brasil Eu acho que o Brasil disputa vários cinturões Eu estou com 97 de luta em pé Acho que nem precisa mais ficar treinando luta em pé Apesar de que eu preciso Daquele negócio de movimentação Então vamos lá Seja o que Deus quiser Contra o Takanori Gomi Está lá E o Magnífico vai entrar aí Parece que vem ele aí Parece que ele vem aí A melhor entrada de todos os tempos Fala sério Então vamos lá Vocês me falaram sobre a dificuldade do jogo Que dá para trocar a dificuldade do jogo Aí o Noze O pato alfa Como diz o Matheus Pedro É o pato alfa Realmente Parece um pato É muito engraçado Essa entrada dele então É feia Para caramba Eu dei uma olhada na parada Da dificuldade do jogo E eu estou utilizando realmente A inteligência artificial adaptativa Ou seja Quanto mais forte eu for Nas minhas habilidades Mais difíceis serão os meus adversários Isso é interessante né Mas eu acho que realmente está muito fácil galera Só que eu não tenho noção de qual seria o meu nível Jogando isso daqui Eu não sei qual seria o meu nível jogando isso daqui Porque eu realmente não fiz partidas contra o computador Para saber em que nível eu me adaptaria melhor Para fazer a série com um pouco mais de dificuldade para vocês Do jeito que vai aqui Existe a possibilidade de eu me aposentar invicto Tem um youtuber aí que falou que se aposentou invicto E aposentei com 35 Com 31 lutas e 31 vitórias Lenda do esporte Mas a gente sabe que a reputação dele não anda lá muito boa né Depois eu vou falar sobre isso Espero que vocês não me xinguem aí Vamos lá Ele é canhoto Olha Parece que a gente tem um adversário a altura agora hein A perna dele Porque ele está muito Para de defender meu irmão Olha lá o chute capoeira que vocês pediram para eu comprar Ele está muito bem nas minhas combinações Olha lá Eu acho que eu estou indo bem nele Olha ele tentou clinchar aqui Não pode vacilar Eu que vou clinchar velho Nossa agora fudeu Joelhada voadora Boa combinação Segura Boa garoto É agora hein Tem que vencer Levanta a postura Levanta Sai daí que você não sabe lutar aí Deixei levantar mesmo Porque eu não quero conversa com o chão Por enquanto está tranquilo parece Caralho velho Não é possível É deixei a estamina Velho Esse cara está demorando para cair Peguei bem De novo Agora ele realmente O cara fica defendendo o tempo inteiro Ele está aceitando a trocação comigo Ele está levando a pior Mas Opa Pegou ou não pegou Esse soco Rapaz Eu bato em cima Bato embaixo E o filha da puta Não cai Agora cai Agora vamos Joelho na barriga aí Marreta 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 Moleque Isso foi muito bonito O chute Esse joelho de titânio A galera está comentando Os fãs estão começando a gostar O grande joelho do Noze O Pato Alfa Devia ter esse apelido Pato Alfa Noze Ia ser bonito Olha lá Eu estava com a perna Tipo dentro do maluco Bom A gente não sofreu muitos danos Isso tem ido muito bem Para a nossa longevidade A gente Continua aí Vamos ver quem venceu as lutas Olha Mais uma conquista Deixa comigo Eu não sei exatamente Vençam a luta de última hora No modo carreira Muito bom O Edgar venceu Como foi a realidade O Tominhas Almeida também Acho que se ele lutasse com o John Linn Seria favorito O Bader também Até agora parece ideológico Em todas as lutas Inclusive do Charles Oliveira E do Dilachol Também Tá Acho que é isso Então Vamos continuando aqui E vamos ver A nossa popularidade aumentar Né cara Olha lá Quanto PR A gente ganhou Só 1112 Muito fedido isso aí Mas acho que dá para a gente Dar uma aumentada Nos nossos golpes aí Vocês gostam do chute capoeira Eu acho que esse que é o chute capoeira Que vocês falaram Não sei se é a meia lua de compasso Que o Cesar Mutante Faz bastante não Vamos dar uma olhada Olha galera Estou aumentando alguns golpes aqui O jab por exemplo Estou colocando nível 2 Coloquei o gancho da mão direita também Que é um golpe que pode nocautear Né Agora o principal São os meus chutes Né cara Vai o chute circular na cabeça Esse aqui velho Tem que começar A me dar um pouquinho mais de retorno Muito potente na perna também Eu gosto de chutar bastante a perna Já não tenho pontos suficientes Para colocar E aqui o último Que é o meu chute Circular de perna Dominante Na cabeça Gastando bastante ponto aí E agora A gente vai ver Quem é o nosso próximo adversário Será que a gente vai enfrentar Um top 10 já? Será que vai surgir Alguma coisa nova? A gente venceu a luta Que a gente pegou de última hora Treinou bem pouco Os fãs em potencial ainda O Norman Park É um cara também que Já aparece aí Já figura Entre os top 15 aí Da categoria Apesar dele estar no 17 aqui Yancy Medeiros E Paul Felder Paul Felder também fez uma bela Olha como ele luta bem Ele fez uma bela luta com o Edson Barbosa Se eu não estiver enganado Nossa Daqui a um dia a gente vai lutar com o Edson Barbosa E vai ficar feia a coisa pra gente Bom Eu acho que De todos O Paul Felder seria o pior Pra gente pegar Porque é o melhor na trocação Eu acho que O mais bem ranqueado É o Norman Park Então vamos pular espaços aí Galgar espaços Pra ver se a gente entra No top 15 O mais rápido possível Então vamos pro nosso campo de treino Vocês viram velho Eu perdi uma sessão de treinamento aqui Porque eu fiquei ouvindo podcast Eu nem curto podcast Mas tudo bem Vamos continuar melhorando aqui Nossa luta Vai fazer o que né Vamos lá Por enquanto Tá de boa Vamos pra luta E vamos Enfrentar o Norman Park Não lembro Quem foi Que enfrentou o Norman Park A Liz Carmucho Vai lutar com a Leslie Smith No evento principal De LaShaw e Faber Uma luta também Que seria interessante De acontecer Porque O De LaShaw Era da Team Alpha Male Que é a equipe Onde o Faber é líder E ele traiu a Team Alpha Male Depois que ele ganhou o cinturão A Team Alpha Male Deve tudo pra ele Pra ele ser o campeão Deu todas as habilidades Que ele precisava Treinou ele Pra enfrentar o Renan Barão Ele venceu o Renan Barão Duas vezes E depois ele pulou fora Da Team Alpha Male Então é complicado Olha só quem vai lutar Velho E o Demar Alcântara Nosso Demar Marajó Contra ali outro matido Uma luta que Dificilmente vai acontecer O Demar Marajó Não vem bem no torneio Eu acho que As lutas que ele ganha Realmente são na decisão As lutas não tem empolgado E o Demar Marajó Irmão dele Luta na categoria dos Penas É muito melhor Penas não Luta nos galos É muito melhor Do que ele Mas também tá em baixa Eles já estão velhos também Já estão pra se aposentar Mas são bons lutadores Representaram bem O país no UFC Misha Tate Que é a atual campeã Lutaria Olha só velho Lutaria contra Sarah Kelfman É Uma luta também Que eu acho muito difícil De acontecer Já que tem tanta gente Aí na frente Pra lutar Pela categoria Peso galo feminino Uma delas É a própria Ronda Rousey Que tá perto de voltar Provavelmente no final do ano Ela volta E com certeza O Dano White Vai dar a disputa Esse cinturão Pra ela De primeira Independente de quem seja A gente vai disputar Esse cinturão Inclusive A Misha Tate Vai lutar com A Amanda Nunes Nossa querida Amanda Nunes Também pode ser campeã A Leoa Como ela se chama Pode ser campeã Do UFC Ia ser bacana Isso aí Ia ser bacana Isso aí Olha lá Norman Park E o Nunes Vão lutar Pela categoria Dos leves Levante o dedo Levante o dedo Levante o dedo Quem for doido Por mulher Até que essa entrada Depois que você Começa a olhar Essa entrada aí Com o público Fica até Fica até De boa Mas tipo O cara entrar Dessa forma Assim no tufe Como ele entrava Era muito feio E o Norman Park Aí mostrando Seriedade Então vamos lá Olha Já completamos 20 anos O que pode ser Uma boa Vamos lá Nosso lutador Tá cada vez melhor Porque ele gasta Menos energia Com os golpes Olha que filha Da puta Não sabia que Inteligência artificial Fazia isso não Que vagabundo Olha lá Vamos lá Vamos circular Faltar a primeira perna Agora ele defendeu Olha Defendeu Minha ajoelhada Voadora Acertei aqui Meu chute Velho Ih rapaz Ih Agora hein O que é que o Noze Vai fazer É põe a guarda Meia a guarda Tentei defender aqui Mas é muito difícil Cara E agora Aconteceu que a gente temia hein galera Tentei aqui Recuperar Mas não dá Velho Vou perder aqui Galera Recupera a meia guarda Tenho que recuperar a guarda Agora Guarda fechada Nossa O cara Na montada Aqui Peraí Calma Era brincadeira Eu tenho que sobreviver Esse round Galera Agora Levanta Levanta Se deixar levantar A torcida Vai o delírio Agora Agora a gente tem que correr Aqui dele Enquanto a nossa estamina Não recupera Que vagabundo Levou a gente pro chão Olha lá Você não queria brincar Comigo Então vem pra trocação comigo Vem pra mão Filha da puta Caramba Agora a gente levou o sufoco Hein galera Não Não vou pra não Vem Levanta aí meu filho Opa Eu defendi Eu defendi Eu defendi Eu defendi Que vagabundo Que vagabundo Antes que ele tente me finalizar Ele não deixou eu levantar Deixou eu levantar Filha da puta Deixou eu levantar Seu vagabundo Meu Deus Essa foi demais Uma volta pra base de destra Beleza Ah vagabundo Conseguiu Conseguiu dar um golpe De encontro Nossa 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 Galera A gente tá mal Aqui agora Achamos um cara Pra derrubar a gente Consegui levantar Mais uma A gente tem que sobreviver Esse round aqui Tá feia coisa pra gente Tentar pegar aqui A joelhada Pra ver se a gente Dá um knockdown E rouba o round Nossa Solta 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 E a gente é muito lento Tanto no clinch Como na luta De chão Que que é isso Que luta difícil E agora Parece que afunilou Toma aí na tua cara Calcanhar Velho Eu acho Que o cara Venceu o primeiro round A gente vai ter que Knockoutar essa porra Negócio de decisão Pra gente não Tentei aqui Acertar um golpe Vamos lá Tentar pegar Tentar pegar aqui No clinch Eu tentei defender Que isso Velho A gente tá fudindo dessa Viu galera A gente tem que tentar Eu defendi hein Agora 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 Ele tá fudido Cansou Cansou Conseguiu se recuperar Velho Velho Eu acho que eu não tô variando meus golpes E tá ficando foda isso Olha lá Pegamos Pegamos Boa Boa Vai Não dá chance 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 Meu Deus Essa foi a luta Mais louca Que eu tive Velho Até agora Não tinha tido Uma luta Tão difícil Galera Essa foi De assustar Velho Olha que golpe Fantástico O cara tava tonto A gente utilizou Tudo que a gente tinha ali E vocês perceberam agora A partir de agora O que a gente vai enfrentar Adversário Tentando levar a gente Pro chão Eu Se fosse online Eu tenho certeza Que eu não levantaria Com essas habilidades Que eu tinha Toca a música Do Rock Balboa Pra dar uma felicitada Na história Essa merece Até deixar A decisão oficial Mas tipo Talvez eu tenha me lesionado Na partida Olha só Caramba Magnífico Levou essa aí Mas foi por pouco A gente foi bem arrebentado Nessa vez A gente tomou umas porradas Galera Chegamos a ficar tontos Uma coisa que não foi Tão Tão usual Até agora Pra gente na série Nossos Treinadores aí Festejando bastante Um deles parecendo O Rampage Jackson A gente continua Com o cartel 11-0 Mas Vocês já viram Que o negócio É chão Agora Tem que treinar Chão Porque Já está Com um nível Muito alto De trocação Todos vão querer Te levar A gente acaba De ganhar um prêmio Também Olha Mais 2.000 PE Longevidade Foi aumentada A gente está chegando Numa fase Da nossa carreira A gente nem Nem está perto Ainda Galera É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Dá joinha Favorita Compartilha Nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook Que a gente bate papo Super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir A página do Nose No Facebook Que é por onde eu tenho Vários meus vídeos É isso aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fui